Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as notícias do mês de fevereiro de 2017. O carnaval tava aí pra você que ficou aproveitando durante o mês de fevereiro e não prestou atenção nas notícias. Esse vídeo é pra você, em que eu peguei as melhores notícias e que é as que eu julguei mais importantes. E vamos falar sobre isso aqui pra você se manter atualizado. A primeira notícia é do live action de O Rei Leão, que eu já comentei aqui em outros vídeos de notícia. Foram confirmados dois nomes no elenco, os dois nomes foram divulgados no Twitter do diretor do filme. O primeiro deles foi o Donald Glover, que ele será o Simba. O James Earl Jones vai ser o Musafa, ele participou do filme original e também vai voltar agora para o live action. Ainda não tem uma data muito certa de quando esse filme vai estrear, mas pode ser que ele estreie no final desse ano ou então no ano que vem. Esse mês tivemos muitos trailers e muitos teasers, então vamos começar aqui com o mais importante deles que foi o final de Orphan Black. Assim, o teaser teve 15 segundos e não mostrou nada, mas é importante porque pelo menos agora temos a data de estreia. O primeiro teaser da última temporada de Orphan Black fala simplesmente que elas vão morrer umas pelas outras e vão viver umas pelas outras. E no final do teaser mostra a data de estreia dessa quinta e última temporada, que vai ser no dia 10 de junho lá nos Estados Unidos. Essa vai ser a última temporada, eu já comentei sobre o final dessa temporada lá no vídeo em que eu falei sobre séries que vão acabar em 2017. Então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assiste lá o vídeo. Uma outra série que também ganhou teaser, e foi no caso no comecinho do mês, foi Stranger Things, que teve seu primeiro teaser da segunda temporada divulgado durante o comercial do Super Bowl. Não também mostrou muita coisa, não sabemos muito ainda sobre a história, mas mostraram várias cenas rapidinhas e fala lá que o Upside Down vai acontecer alguma coisa. Além do teaser também foi divulgado várias imagens da segunda temporada e também a descrição de como os personagens tanto antigos quanto os novos vão estar nessa nova temporada. Então aqui embaixo você confere o link pra você saber como serão os personagens novos e os antigos também. Uma outra série da Netflix que também ganhou um teaser da próxima temporada foi a Unbreakable Kim Smith, que vai receber a sua terceira temporada no dia 19 de maio. E o teaser é basicamente o Titus imitando a Beyoncé. E é incrível, vou deixar aqui na descrição o link pra você assistir essa obra de arte. E como eu falei, a terceira temporada volta em maio. Esse mês também saiu o trailer da adaptação de Tudo e Todas as Coisas, que é o filme com o Nick Robson e a Amanda Stenberg, que eu também já comentei em outro vídeo aqui no canal. E junto com o trailer também foi atualizada a data de estreia, que lá nos Estados Unidos vai estrear em maio e aqui no Brasil somente em junho. E o último teaser que temos aqui pra comentar é o de Doctor Who, que saiu mais um teaser da sua décima temporada, mostrando um pouco mais de cenas e, enfim, sobre a nova temporada que estreia ainda esse ano. E também foi divulgado durante o mês de fevereiro que o Peter Capaldi, ele vai sair da série nessa décima temporada. Então, já podemos começar aí a especular quem vai ser o décimo terceiro Doctor ou a décima terceira, porque tá rolando alguns rumores aí de que uma mulher pode fazer o próximo Doctor. E para encerrar as notícias, a Netflix divulgou que a partir do mês de maio, quatro dos filmes indicados ao Oscar vão chegar ao catálogo. Os quatro filmes que vão chegar são Jack, Até o Último Homem, Lion e o vencedor de melhor filme, Moonlight. Essas foram as notícias que eu tinha para comentar com vocês. Se eu esqueci de alguma notícia muito importante, me deixa aqui nos comentários. Me diga também qual foi a melhor notícia que aconteceu no mês de fevereiro. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!